Um atleta comprou barras de proteína para fazer seus lanches entre as refeições. Ele comprou barras de quatro sabores, doce de coco, pasta de amendoim, Romeu e Julieta e trufa de maracujá. Ele colocou essas barras em quatro potes, cada pote contendo as barras de um mesmo sabor. No pote 1, colocou as com o sabor de doce de coco. No pote 2, as com o sabor de pasta de amendoim. No pote 3, as com sabor Romeu e Julieta. E no pote 4, as com sabor de trufa de maracujá. Num certo dia, ele verificou que o pote 1 continha 12 barras, das quais três haviam passado do prazo de validade. O pote 2 continha oito barras, das quais duas haviam passado do prazo de validade. O pote 3 continha nove barras, das quais três haviam passado do prazo de validade. E o pote 4 continha 15 barras, das quais cinco haviam passado do prazo de validade. Escolhendo aleatoriamente um dos potes e retirando-se ao acaso uma barra de proteína desse pote, a probabilidade de que essa barra esteja com o prazo de validade vencido é de... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Muito bem! O que o anunciado pede? Ele pede uma probabilidade. A probabilidade de que essa barra esteja com o prazo de validade vencido. A gente está trabalhando com quatro potes. Vamos calcular essa probabilidade. A gente pode proceder da seguinte maneira. Para a escolha do primeiro pote, existe uma probabilidade de um quarto. Mas, além de escolher o primeiro pote, você deve verificar nele uma barra com o prazo de validade vencido. Então, veja só. Ele verificou que o pote 1 continha 12 barras, das quais 3 haviam passado do prazo de validade. Então, 3 em 12. 3 é o numerador e 12 é o denominador. Para a escolha do pote 1, existe uma probabilidade de um quarto. E, em seguida, nesse pote, para que você tenha uma barra com o prazo de validade vencido, você tem 3 dozeavos e a gente multiplica. Em seguida, o que pode mais acontecer? Pode ser que isso ocorra ou... Então, eu completo aqui com mais. Ocorra o quê? O segundo pote seja o pote escolhido. Então, o segundo pote também tem uma probabilidade de um quarto. Mas, como que é a configuração do segundo pote? O pote 2 continha 8 barras, das quais 2 haviam passado do prazo de validade. Então, 2 em 8. E a gente procede com esse mesmo raciocínio. O pote 3, ele tem uma probabilidade de um quarto de ser escolhido. E, logo em seguida, qual é a probabilidade de você tirar de uma barra com o prazo de validade vencido? Vamos ver. O pote 3 continha 9 barras, das quais 3 haviam passado do prazo de validade. Então, 3 em 9. E, finalmente, o último pote. O pote 4, ele tem uma probabilidade de um quarto também. O pote 4, ele continha 15 barras, das quais 5 haviam passado do prazo de validade. Então, 5 em 15. Beleza. Pronto. Agora, é só calcular o valor dessa expressão numérica que a gente calcula a probabilidade pedida. A gente está calculando a probabilidade de que, uma vez escolhido um pote, desse pote seja retirada uma barra com o prazo de validade vencido. Como a gente tem 4 potes, apareceram aqui 4 parcelas. E agora é só somar todas elas para que a gente calcule o resultado final. É claro que a gente vai tentar simplificar antes, para facilitar os cálculos. Por exemplo, temos aqui 3 em cima e 12 embaixo. Eu posso simplificar. Tanto 3 como 12 são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 é 1. 12 dividido por 3 é 4. Então, o que sobrou em cima? 1 vez 1, que é 1. E embaixo, 4 vezes 4, que é 16. O que mais a gente tem em seguida? Vejamos. Aqui, tanto o 2 como o 8 são divisíveis por 2. 2 dividido por 2 é 1. E 8 dividido por 2 é 4. Então, aqui temos 1 vez 1 em cima, que é 1 mesmo. E embaixo, 4 vezes 4, que é 16. Ótimo. Vamos em frente. Aqui, dá para simplificar? Dá também. Temos 3 no numerador e 9 no denominador. Tanto 3 como 9 são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3. O que sobrou, então? No numerador, 1 vez 1, que é 1. E no denominador, 4 vezes 3, que é 12. Aqui está. E vamos em frente. Só falta mais uma partezinha aqui. Aqui também podemos simplificar, né? O 5 dividido por 5 é 1. O 15 dividido por 5 é 3. O que sobrou, então? No numerador, 1 vez 1, que é 1. No denominador, 4 vezes 3, que é 12. Podemos agora adicionar todas essas frações. Para fazer essa adição de frações, eu vou lembrar que o MMC, o menor múltiplo comum, a 16 e 12 é 48. É claro, existem várias formas de adicionar frações. Veja só essa. 48 dividido por 16 é 3. 3 vezes 1 é 3. 48 dividido por 16 é 3. 3 vezes 1 é 3. 48 dividido por 12 é 4. 4 vezes 1 é 4. 48 dividido por 12 é 4. 4 vezes 1 é 4. Aqui está. Com o que a gente vai ficar? Veja só. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. Então, ficamos com 14 no numerador e 48 no denominador. Fração é essa que a gente pode simplificar. Tanto o numerador como o denominador são divisíveis por 2. 14 dividido por 2 é 7. 48 dividido por 2 é 24. Então, a probabilidade procurada é 7, 24 avos. O item correto é o item C de casa. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha e Fortaleza, no Ceará, o telefone é 9-8726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!